Esse universo é só um número infinito As pessoas estavam me falando que tem cenas novas Então a gente vai assistir, vai analisar essas cenas Vai conversar sobre essas cenas E eu peço muito pra que vocês se inscrevam no canal E principalmente eu quero vir a todos aqui A convidar a comprar a nossa nova coleção Que acabamos de lançar em parceria com a loja E tem duas estampas incríveis de Doutor Estranho Uma de Homem-Aranha Você é espetacular Você quebra as regras, se torna inimiga E ela, o poder dela é superior ao do Mago Supremo Galera, olha só isso aqui Olha essa estampa maravilhosa Olha só pra isso aqui, minha gente Olha só pra isso aqui Olha só pra essa estampa maravilhosa Vocês tem que comprar agora Pra essa estampa, pra essa roupa que você comprar Pra essa camisa que você comprar agora, galera Chegar a tempo de assistir Doutor Estranho 2 A galera já tá recebendo Quem tá recebendo as estampas, galera Tira a foto, me marca no Instagram Que eu vou postar nos stories Vou divulgar vocês com as camisas maravilhosas Porque eu fico muito feliz quando vocês estão comprando as camisas novas A minha já tá chegando daqui a pouquinho Então, galera, bora comprar pra todo mundo no estilo Assistir Doutor Estranho O link vai tá na descrição E nos comentários, beleza? Sério, ó Tem todos os tamanhos aqui que vocês conseguem ver Tá maravilhoso Agora eu quero falar E vamos analisar Vamos analisar Estranho Maravilhoso Se inscrevam aí no canal Que vai ter mais um vídeo de Thor Ainda hoje, beleza? Se inscrevem aí no canal Compartilha pra galera E bora assistir E depois vamos ver Ó, 30 segundinhos, tá? É bem rapidinho Bem básico Bora, bora Sonzinho tá top aqui Tá no estilo Bye Aí é o Mordo falando Ó, cena nova Já Ó Havana ali já deu pra ver Beleza Já vimos, já vimos Beleza Olha as coisas saindo da tela É Já Ah, da hora a câmerazinho Mano Já deu pra ver Algumas Alguns detalhes Pequenos frames Pequenos frames Que revelaram Um pouquinho da história E o que vai acabar acontecendo Coisa que eu não sabia Aonde a Wanda estava Agora eu sei Vamos lá Vamos analisar junto, tá? Se inscrevam aí no canal Compartilhem pra galera Esse que é o Mordo falando, né? Já tá dizendo A própria legenda Achei muito massa Esse efeito aqui, ó A mão sai Da tela É mó louco É um 3D Não 3Dzado Entendeu? Ali É aqui, né? Nos Illuminati Que a luta que a gente já viu No outro trailer É E aqui Provavelmente Lá o livro dos vixantes Que vai estar no meio Do multiverso De tudo, né? O multiverso O universo Entre universos E é bem aqui, ó É bem nesse lugar Bem nesse local Que a América Chaves Vai estar ali Presa por aquele monstro Que provavelmente A gente acredita Que é a Wanda Que vai estar controlando Acho que a América Chaves Vai estar aqui presa E ela vai fugir Com o corpo do Doutor Estranho Defender Morto já E vai abrir o portal E fugir Eu acho que eles vão estar aqui Eu acho que só ela Pode tirar o livro dali Talvez Não sei Ali, beleza? Ó, isso aqui é uma cena nova E tá vendo que tá caindo Umas nevoazinhas? Eu tô achando que Este local aqui É aquele exato local Aonde simplesmente Está Vai acontecer Onde tá o Wong Que tá na neve Que ele pede ajuda Pro Doutor Estranho E eu acho que aqui O Doutor Estranho Acabou de sair Da outra realidade Que ele estava preso Possuiu o corpo Do Doutor Estranho Defender Lutou contra a Wanda Libertou a América Chaves A América Chaves Abriu o portal E o Doutor Estranho Chegou no universo Da Marvel League Principal E vai enfrentar a Wanda Aqui neste exato momento Sabe? Eu acho que é isso Eu acho que é essa É o que eu imagino Essas cenas não estão conectadas A gente já viu Que essa cena aqui Dele abrindo É aquele momento Que ele tá abrindo a porta Pro universo Entre o multiverso Depois tá perseguido Pela Wanda Que a gente vai conseguir Ver ele sendo perseguido Pela Wanda Aqui ó Tá vendo aqui ó A sombrinha Aqui ó Tá o Doutor Estranho A Christine Palmer Que trabalha pros Illuminatis Que é do outro universo E a América Chaves Eles estão fugindo Pelos esgotos Dos Illuminatis E aparece Aquela Wanda Zumbi Que a galera fala É aí Bem nesse local É E ela tá perseguindo eles agora Entendeu? Ó Tá sombrinha aqui Eu não sei Se Vai dar pra aumentar O brilho E diminuir o contraste Nossa Ficou horroroso Beleza Esquece né Mas dá pra ver A sombrinha se mexendo Ó Sombrinha ali Olha a sombrinha Você viu né Tem alguém se mexendo ali Um cabelo Eu acho que alguém né Bem aqui ó Bem aqui ó Aí ele pega Com o jura parada Bom Só que atrás dele Já não tá mais as meninas Ó Ah tá ali né Muito rápido né Dá pra ver aqui né Cara muito da hora isso aqui Provavelmente é um feitiço de proteção Igual ele fez Dentro da nave do Do Thanos Quando eles estavam chegando Em Titã Ele Tony Stark O Homem-Aranha Aqui é a Wanda A gente já sabe que é a Wanda Atacando ali Eu acho que o Doutor Estranho Vai tá aqui ó Nesta cena Sabe aquela cena no comecinho Do teaser Vai tá aqui E aqui ó Parece ser o esgoto E a Wanda tá seguindo eles Entendeu Ela abrindo a porta Com a magia dela E indo atrás deles Ela não tá zumbificada Isso aqui é sangue e óleo Sangue dos Luminatis E óleo dos robozinhos do Aqui a gente não tinha visto Essa cena Não Dele conjurando Nossa cara Muito da hora Aqui ó Esta cena Eu queria falar sobre esta cena aqui Que já deu tipo um Um spoilerzinho Do que tá acontecendo Coisas que eu não sabia O que que era E eu sei exatamente quem Olha A gente consegue ver Que é a Karmartaj Se você dá uma olhadinha aqui Você consegue ver Que é a construção De Karmartaj E eu tô achando Que quem botou ela Aqui dentro Foi o Doutor Estranho Ou o Wong Que jogou ela Na dimensão espelhada Porque a dimensão espelhada Impede as pessoas Que estão dentro dela De destruir em volta Ou de atacar as pessoas Que não estão dentro O conjurador da dimensão espelhada Coloca quem ele quiser Dentro da dimensão E todo mundo que tá fora Não é afetado Pelo que acontece lá dentro O problema É que Tem um bônus E um revés Todo mundo que entra Dentro da dimensão espelhada E consegue manipular magia Fica muito mais poderoso Doutor Estranho Ou o Wong Colocou a Wanda ali dentro Beleza Ficou mais forte Só que a Wanda Provavelmente vai ficar Extremamente Mais forte O interessante É que além disso Não é só a dimensão espelhada Mas os espelhos Vão pra cima da Wanda Aqui o olhozinho aberto Que a gente já viu Beleza E a luta dos dois lá Da hora essa cena Eu achei que ali Abriu um olho Eu também achei Que abriu um olho Tá ligado Muito top Galera Esta aqui É Esse aqui é o novo teaser Que acabou sendo de Doutor Estranho Eu volto novamente A pedir a todo mundo Que comprem As nossas estampas As nossas camisas maravilhosas Que lançamos em conjunto Com a loja Se inscrevam no canal Compartilhem pra galera Que Doutor Estranho Tá chegando aí Falta só quatro semaninhas Quatro ou três semaninhas Acho que é quatro Pra lançar esse filme E até lá Vai sair muito teaser E a gente vai estar acompanhando Tudo aqui no canal Então se inscrevam Até o próximo vídeo E Tica tica